O sarampo causou a morte de uma criança venezuelana em Belém. Doze casos suspeitos são investigados na cidade. A criança de quatro meses era indígena e vivia neste abrigo em condições precárias, no centro de Belém. O bebê foi internado neste hospital em estado grave, mas não resistiu. O atestado de óbito indica que a criança morreu por causa do sarampo, que evoluiu para uma pneumonia. Os médicos ainda investigam se o menino também contraiu o vírus H1N1. Foi a segunda morte de criança da etnia Uarau, aqui em Belém, em dois dias. Uma menina de sete meses morreu neste pronto-socorro. O sarampo foi inicialmente descartado. Os dois casos deixaram as autoridades em alerta. O Ministério Público Federal cobra a retirada dos imigrantes venezuelanos das ruas. Já são quase 270 em Belém. A Prefeitura afirma que reforçou a vacinação, se comprometeu a disponibilizar mais abrigos e decretou o estado de emergência social. Para que a gente possa ter, sobretudo agora neste momento, a parceria também do governo federal, que até agora não tem nenhuma ação e nenhum apoio com recursos. Há poucos dias do fim da campanha, apenas metade da meta foi atingida.